Nesta sexta-feira, às 10 da noite, tem Arena Montana. Juliano César recebe com muita música, Ronaldo Viola Filho e João Carvalho. É que esse meu desatiro é uma mulher envolvida. Quem diz que mulher não pode ocupar cargo de empresário, tem que ser homem mais... O locutor de rodeio, Marcos Brasil Filho. O pecuarista Sidney Moreira fala sobre a sua parceria com a Marfrig. E na receita, farofa charque com Pedro Paulo, mestre churrasqueiro. Oferecimento Montana, a carne que é boa demais.